O Brasil está vivendo a pior seca de sua história recente e com menos chuvas a energia elétrica fica mais cara. Isso porque o país é bastante dependente das hidrelétricas, que geram energia pela água dos reservatórios e quando as águas baixam muito, é necessário ativar outras fontes geradoras de energia que são menos eficientes e mais caras. Por isso, o governo ativou a bandeira tarifária vermelha patamar 1, que reflete esse custo elevado para gerar energia na conta de luz. Em setembro, haverá uma cobrança de R$ 4,46 a mais a cada 100 kWh consumido. Essa cobrança maior, é claro, pesa no bolso do consumidor, principalmente nos dias de calorão que estamos vivendo ultimamente. Agora, eu vou te dar 5 dicas de como economizar energia de forma eficiente para que a conta de luz não fique tão pesada no fim do mês. Primeiro, o chuveiro é o maior vilão da conta de luz porque é o eletrodoméstico que mais consome energia. Por isso, a principal dica é colocar o chuveiro no modo verão, o que pode gerar uma economia de até 30% na conta. Número 2, evite utilizar eletrodomésticos, principalmente o chuveiro, nos horários de pico de consumo sempre que possível. Esse horário costuma ser entre 6 horas e 9 horas da noite e a energia custa mais caro pela alta demanda. Três, para os dias mais quentes em que é necessário usar o ventilador, seguir alguns cuidados básicos também reduz os gastos. Evite deixar o aparelho ligado se você sair do cômodo e deixe as janelas e cortinas abertas durante o uso do ventilador. Quando a temperatura esfriar um pouquinho e ficar agradável, vale manter as janelas abertas e desligar ou pelo menos diminuir a velocidade. A próxima dica, quarta, é para quem prefere ar-condicionado. Ligue o aparelho já numa temperatura confortável, que costuma ser perto dos 23 graus, e evite ficar mudando a temperatura conforme o ambiente esquenta e esfria. Se você ligar o ar já nos 17 graus, por exemplo, possivelmente vai querer aumentar a temperatura quando o ambiente esfriar muito, e assim por diante. Isso faz com que o aparelho tenha que trabalhar mais do que se você apenas ligá-lo já na sua temperatura de conforto, consumindo mais energia. A quinta e última dica, para terminar, vale falar também das geladeiras, que são quase tão gastadoras de energia quanto os chuveiros. Tudo que fizer com que a geladeira tenha que trabalhar mais para resfriar deve ser evitado. Aqui vão dois exemplos. O abre e fecha da porta do equipamento joga ar quente para dentro da geladeira e faz com que ela tenha que consumir mais energia para manter a temperatura resfriada. Da mesma forma, quando colocamos potes com comida quente na geladeira, ela também vai trabalhar mais para manter tudo gelado. Tem várias outras dicas práticas como essas que podem ajudar na economia de energia e, claro, de dinheiro. Se quiser ver outras dessas, basta conferir a página de economia do GEO.